As filas começam a se formar ainda à noite. Na calçada que fica ao lado da agência, várias pessoas passam a madrugada ali mesmo. Tudo para no dia seguinte ser um dos primeiros a serem atendidos. A fila que dobra o quarteirão à noite, no dia seguinte se torna gigantesca. E chega até a agência do Banco do Brasil, que fica a cerca de 500 metros da agência da Caixa. Muita, mas muita gente, principalmente de cidades no entorno de Presidente Dutra. A maioria em busca do auxílio emergencial. Seu João é um deles. Morador da zona rural, ele faz parte do grupo de risco. E diz não ter muito medo da doença, mas que é preciso estar ali para poder receber esse auxílio. O governo está realizando o pagamento de forma escalonada. Quem nasceu em janeiro e fevereiro já podem sacar o dinheiro desde o dia 27 de abril. Nascidos em março e abril, desde o dia 28, maio e junho, a partir do dia 29 de abril. No dia 30, os nascidos em julho e agosto. Já no dia 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro. E a partir do dia 5 de maio, os nascidos em novembro e dezembro. O objetivo do saque escalonado era exatamente evitar esse tipo de problema aqui, que é as aglomerações. Mas o que a gente vê mesmo é muita gente na fila desde o dia anterior e outra reclamando da situação. Rapaz, será que não tem dinheiro? Eu não sei o que está acontecendo não. Vou ver se eu entro aqui daqui de tardezinha. As agências da Caixa até abriram mais cedo. Forneceu senhas de atendimento e colocou um veículo de som, explicando como retirar o auxílio e evitar aglomerações. Já nas ruas, alguns aproveitam para conseguir complementar a sua renda, mesmo sem usar máscaras. Com certeza, porque tem muita gente, né? Então, elas precisam da água, da máscara, eu estou aqui para servir com água e máscara, e todo mundo se prevenir e não morrer de sede no meio da rua. Olha a água, ainda está engeladinha.